Bom dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Bem, né? Vivendo, naturalmente. Meu nome é Olavo Franco, sou médico, clínico geral e pneumologista que ama estudar a medicina popular, a medicina de tradição, aquela que passa de pai para filho. Vocês sabem como aumentar as suas barreiras naturais? Como deixar o seu sistema imune mais íntegro e saudável e assim proteger você? Não sabe? Então assista o vídeo, teremos essas respostas. Vamos lá? Vamos ao trabalho? Mas antes, não esqueça de ir até a cozinha, pegar um chazinho, acender um incenso e relaxar. Vamos ao vídeo? Hoje iremos falar sobre 5 condutas ou procedimentos que você pode assumir ou fazer no seu dia a dia para aumentar as suas barreiras naturais, para deixá-las mais fortes. São elas, a hidratação, o hábito de não fumar, não usar antibióticos, evitar gripes e resfriados e lavar as mãos. Vamos falar sobre cada uma delas. A hidratação, o hábito de ingerir água, é um dos procedimentos mais importantes do nosso dia a dia, já que 60% do nosso peso corporal é constituído de água. A água é fundamental para que todas as reações fisiológicas do organismo se processem da maneira mais adequada possível. Assim, com relação à imunidade, a hidratação irá manter as nossas mucosas úmidas, nós falamos lá no nosso vídeo sobre barreiras naturais, a importância de manter as mucosas úmidas e íntegras. Se você não assistiu ao nosso vídeo sobre barreiras naturais, sugiro que o faça. Isso fará com que você compreenda melhor a importância da hidratação para manter as mucosas úmidas. Além disso, a ingesta adequada de água facilita a produção de lágrima e também a produção de saliva. Tanto a lágrima como a saliva são importantes para proteger as mucosas contra a entrada de micro-organismos. Também dissemos isso lá no nosso vídeo de barreiras naturais. E além disso, a saliva é muito importante para os processos de digestão, já que a digestão dos nossos alimentos começam na boca, quando o alimento se mistura com a saliva, que possuem enzimas digestivas altamente potentes que irão ajudar na digestão. Além disso, ainda dentro do sistema digestivo, a hidratação também facilitará os processos de absorção, de excreção e de digestão dos alimentos. E como o maior constituinte do nosso sangue é o plasma, nada mais adequado de que manter uma boa hidratação para que o nosso volume circulante seja efetivo, levando sangue para todos os nossos órgãos, e com o sangue leva nutrientes e oxigênio e retira dos tecidos os catabólitos, as excretas que aquele tecido produziu decorrente do seu metabolismo natural. Os cuidados com a hidratação devem ser redobrados em crianças e idosos, já que tanto as crianças e idosos são dependentes de terceiros para lhe oferecer água. Uma criança recém-nascida precisa que a mãe lhe ofereça água ou leite materno para hidratá-la adequadamente. O mesmo acontece com o idoso, que precisa que seu cuidador lhe ofereça água para hidratá-lo e suprir as suas necessidades diárias. A segunda conduta, que é meio óbvio, é não fumar. Lá no vídeo das barreiras naturais, também falamos sobre a barreira traqueobrônquica, que é uma mucosa rica em células que produzem muco, e também de células ciliadas, que funcionam como uma verdadeira vassoura. São essas células ciliadas que retirarão as impurezas que estão entrando junto com o ar. O hábito de fumar leva à paralisia destes cílios, o indivíduo perde esse movimento de varredura, ele não consegue mais jogar as impurezas que estão entrando com o ar junto com a tosse, bem como o cigarro aumenta a produção de muco. Só que é um muco ineficaz, já que ele perdeu os movimentos ciliares, que tornariam esse muco mais eficiente. Existem várias outras ações do cigarro sobre o epitélio traqueobrônquico, que não abordaremos neste vídeo. Teremos que fazer um vídeo só sobre isso, pois as ações do tabagismo sobre o sistema respiratório são enormes. A terceira conduta a ser tomada para melhorar a imunidade seria não usar antibióticos de maneira indiscriminada, usar antibióticos somente quando houver indicação. Por que isso? Em todos os nossos tecidos que têm contato com o meio ambiente, a pele, o sistema respiratório, o sistema digestivo, o sistema urinário, existe uma proteção natural produzida pelas bactérias que moram ali normalmente. São as bactérias da nossa flora normal. Quando usamos antibióticos, essas bactérias da flora normal são destruídas, elas morrem e deixam de exercer o seu papel protetor importante, permitindo assim que as bactérias invasoras, as bactérias agressivas, cresçam, se multipliquem e produzam doença. Hoje, como não se vende antibióticos sem receita médica, é difícil alguém tomar antibiótico sem necessidade. Mas devemos ter consciência que o uso indiscriminado de antibiótico não é salutar para o nosso organismo. O quarto procedimento é evitar as gripes e os resfriados, que podem acontecer a qualquer momento, mas geralmente acontecem no inverno. Lá no vídeo sobre as barreiras naturais, também falamos da importância das gripes e dos resfriados para destruir a integridade das mucosas. Uma vez que estamos gripados, a mucosa do epitério respiratório ficará inflamada e deixará de proteger o nosso organismo contra a entrada de micro-organismos que estão tentando entrar nas vias respiratórias pelo ar. A mucosa inflamada deixa de fazer o seu papel de filtro, impedindo que as impurezas, inclusive os micro-organismos que estão no ar, entrem nas vias respiratórias e produzam infecção. Além disso, as mucosas inflamadas perdem a sua integridade, dificultando, além da filtração, também a umidificação e o aquecimento do ar. O ar chegará nas vias respiratórias mais baixas, nos pulmões, cheio de impurezas, seco e frio, e isso não é bom para os pulmões. O quinto procedimento, e talvez o mais importante, é sempre lavar as mãos. As nossas mãos contêm uma série de micro-organismos que podem causar infecções. O simples fato de lavar as mãos, principalmente antes das refeições, nos protege contra a entrada de micro-organismos. A lavagem das mãos também é importante para não transmitirmos os micro-organismos para outras pessoas. Por exemplo, se você vai ao hospital visitar um parente ou um conhecido, evite tocar no paciente e nos objetos, pois toda vez que você tocar em algo, estará deixando nesse objeto ou no paciente as suas bactérias, as bactérias que são flora normal para você, mas não serão para o paciente. Se você estiver gripado, resfriado e estiver tossindo, evite usar as mãos como forma de proteção. Quando tossir, use o cotovelo. Assim, evitará que ao cumprimentar uma pessoa ou tocar em qualquer objeto, deixe nesse objeto os seus vírus e as suas bactérias, favorecendo a transmissão destes micro-organismos para outras pessoas. Por isso, novamente, é muito importante que lavemos sempre as mãos. E não precisa nada de especial, não. Basta água e sabão. Assim, falamos de cinco procedimentos, de cinco condutas, que você pode usar no seu dia a dia para aumentar as suas barreiras naturais, protegendo-o contra as agressões do meio ambiente. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, é o momento de você deixar o seu like, inscrever-se no canal e acionar o sininho das notificações. Caso tenha ficado com dúvida em qualquer conteúdo deste vídeo, por favor, deixe a sua dúvida aqui nos comentários, pois irei respondê-los. Até o próximo vídeo.